Boas pessoal, daqui o Bacelar da Forge News e esta é a review ao Dodge Valencia 2, o segundo smartphone de China ao poder, a alcunha que damos a estes equipamentos chineses, que eu utilizei durante mais de duas semanas e que nos chegou às mãos graças a ifox.com.pt. Já agora, como é que se pronuncia o nome desta marca? Doggy? Dodge? Bem, nem sei. Bom, vamos à sua análise. Utilizei este Doggy Valencia 2 durante 15 dias? Bem, é chegada a altura a responder a uma questão. Será que eu o comprava para mim? Será que conseguia trocar o meu flagship por uma gama baixa? Vamos lá ver o que é que este Doggy Valencia 2 tem para nós. O preço deste equipamento ronda os 110 ou 140€, consoante o local onde ele é enviado, consoante os acessórios incluídos. Passem no link em baixo na descrição da ifox.com.pt para saberem mais sobre os seus preços. Por esse preço obtens um equipamento que já é desbloqueado para todas as redes, com conectividade 4G LTE Dual SIM, além de já vir com alguns acessórios na caixa, desde uma película em plástico para o seu ecrã, até uma capa também em plástico, rígida para proteção de equipamento, que eu prometo que vou usar. Prometo. Bem, vamos então começar aqui por ver o seu design. Em termos de aspecto e dimensões, o Doggy Valencia 2 não é muito grande, nem é muito pequeno. Ele tem 142mm de altura e 9,35mm de espessura, portanto, também não é dos mais elegantes. Já o seu peso é de 151 gramas, o que lhe confere uma boa sensação de solidez quando pegámos nele. E surpreendeu-me logo aí. Para um smartphone chino ao poder e construído em plástico, sinceramente não estava à espera de muito, mas quando peguei nele senti que era uma coisa bem construída. Gostei, sinceramente. Em suma, ele é construído em plástico policarbonato, um plástico resistente e já temos aqui uma boa atenção em relação aos detalhes de construção. Além de ser robusto, temos aqui um acabamento cuidado, é imitar o metal escovado. Temos aqui vários brilhos e até uma ligeira textura no painel traseiro. Claro que isto não é metal, é um plástico, é imitar metal, mas sinceramente os resultados até são bons. Bem, mas vamos mais a olhar aqui para este seu painel frontal e no topo temos logo aqui uma câmera de 8 megapixels para todas aquelas selfies, para os periscopes, para os vídeos e por aí fora. Os resultados durante o dia com boa iluminação já são decentes, vá. Já em cenários com pouca luz, mais vale esqueceres que tens câmera frontal, sinceramente é inútil. Bem, podemos também gravar vídeo com esta câmera. Boas pessoal, aqui é o Marcelo da Forge News e esta é a câmera frontal, aqui deste doggy Valencia. Neste painel frontal temos também o alescultador, além dos sensores de proximidade e luminosidade. Infelizmente não temos aqui um LED para notificações, sinceramente fiquei um bocado triste. Em seguida temos aqui um ecrã de 5 polegadas, com uma resolução que é apenas HD, portanto 1280x720p. Isto dá-nos aqui uma densidade de 294ppi ou pixels por polegada e por norma resista bem o toque, sem atrasos. Claro que há sempre um ou outro soluço, mas nada de arrepiar os cabelos. Algo que merece ser destacado é a ligeira curvatura do vidro que te proporciona uma experiência a 2.5D. É um toque engraçado, se nada mais. O brilho deste ecrã é bom, a sua solturação de cores também é bastante rica. Isto para um ecrã que é apenas HD, sinceramente tive uma boa experiência. A visibilidade à hora livre não me desiludiu, o sensor de luminosidade demora um pouco a ajustar o brilho ao máximo, mas tirando isso não tenho nada a apontar. Os seus ângulos de visão também não desiludem, pelo contrário, lá está. Acho que com as limitações de uma tela que é apenas 720p HD, acho que fizeram um bom trabalho. É claro que se nota aqui o pouco detalhe. Estás a ver vídeos, estás a ver fotos, consegues identificar os pixels, mas tirando isso, vá, não posso apontar o doido a este ecrã. No fundo deste ecrã temos os 3 botões de navegação, destacados a prateado. Eu sinceramente prefiro os botões de navegação no ecrã, ou pelo menos que sejam retroiluminados para a noite os conseguimos identificar, mas isto aqui já são também considerações pessoais. Na sua lateral direita temos no topo o seletor de volume, de logo abaixo o botão ON OFF. Ambos em plástico e com um decente feedback, mas ao estarem integrados na sua capa de traseira movível sentimos que é preciso um pouco mais de pressão para eles reagirem. Já na sua lateral esquerda não temos rigorosamente nada. No topo temos o jack de 3.5mm para os earphones e a porta micro USB para carregamento e transferência dos dados. No fundo do dispositivo temos apenas o microfone principal, sem qualquer microfone secundário para cancelamento ativo do ruído durante a gravação de vídeo, por exemplo. Voltando ao seu painel traseiro, temos aqui no topo uma câmara rodeada por um anel prateado, um sensor Sony de 3MP com um flash LED, uma abertura focal de f2.0 e com autofocus. As suas fotos são decentes, temos um bom equilíbrio de cores, um contraste que costuma ser acertado, mas já temos aqui algum ruído e lá está, o autofocus porta-se bem, mas é a sua interface aquilo que me chateou mais, podia ser muito mais intuitiva, nota-se que não perderam aqui muito tempo a desenvolver este seu software. Os resultados das fotografias são decentes, vá. Já nas fotos noturnos o flash LED dá uma ajuda, mas na melhora das hipóteses os resultados são aceitáveis. Sinceramente esta câmara do Doggy Valencia 2, ou Dodds Valencia 2, dá para um desenrasque, mas pouco mais, então em cenários noturnos, boa sorte. Já a gravação de vídeo em Full HD sempre se parece portar um pouco melhor. Então, onde é que estamos? Em Pontos Lima. Quem é que és tu? Maria Oliveira. Muito Toto? Não. Diz lá que sim. Super interessante. É. Dizem que sim. Os banquinhos, veis a ver. Quem? Olha ali. Que banquinhos? Não, não estou, não estou a filmar. Deixa-me. Que banquinhos? Estes aqui. Estes são tão verdes. Também já era a altura de tomarem banho. Bem pessoal, esta é a câmara traseira do Doggy Valencia. Uma câmara de 13 megapixels que está a gravar a 1080p Full HD. Se fores aí ver à net, encontras lá os conjuros galês. Sinceramente, esta câmara principal do Doggy Valencia 2, dá para um desenrasque, mas para pouco mais, não te ponhas com grandes expectativas neste ponto. Então, em cenários com pouca iluminação, bem, boa sorte. Na parte inferior do seu painel traseiro, temos um único altifalante, cujo volume até é bom, mas quando puxamos este volume ao máximo, temos aqui já bastante distorção, principalmente dos agudos. Estes agudos que se baixarmos um bocado de volume, até não são maus, e mesmo os graves já têm algum corpo ou algum detalhe. Debaixo deste seu painel traseiro, temos aqui uma bateria com uma capacidade de 2.200 mAh, que nunca te deixará sem poder a meio de um dia de uso intenso, e que geralmente com um uso normal te dará para 2 dias de utilização. Bem, no meu caso durou-me normalmente para um dia e meio de utilização, com umas 4 horas de ecrã ligado. Bah, tendo em conta a reduzida capacidade desta bateria, até achei os resultados bastante decentes. Já em termos de especificações técnicas, este DOG Valencia 2 conta com um processador o MediaTek 6735, um quad-core, portanto 4 núcleos de processamento a 1 GHz, com 2 GB de memória RAM, 16 GB de memória interna expansível até 128 GB com um cartão microSD, além da gráfica Mali 720. Esta aqui deixou um bocado a desejar, principalmente nos jogos. Bom, durante o tempo em que utilizei, regra geral, não encontrei grandes lags na sua interface, já quando haveria várias aplicações, seja o Chrome, seja outro navegador, alguns jogos, mensagens e por aí fora já sentia algum lag, alguns travamentos, alguma lentidão na sua interface. Nada que fosse arrepiar os cabelos, mas é perceptível um ou outro atraso. Para quem gosta de benchmarks, este DOG Valencia 2, o DODGE Valencia 2, obteve mais de 20 mil pontos na AnTuTu, números que se decumam a sua performance. Regra geral, ele é fluido, apesar da sua interface ser pouco apelativa. Sinceramente, aqui aconselho a que ponham pelo menos um pack de icons e um papel de parede diferente. Este DOG Valencia 2 também já vem com o Android 5.1 Lollipop já instalado. Por último, a qualidade chamada deste DOG Valencia 2 é bem aceitável. Temos aqui um bom nível de detalhe nas vozes, tanto de um lado da linha como do outro. Podia ter um pouco mais de volume no seu altifalante, mas tirando isso, não tenho grandes queixas neste aspecto. Temos também conectividade 4G, LTE, Dual SIM, GPS, Bluetooth 4.0 e sem qualquer incompatibilidade com as redes nacionais, que é sempre um ponto crucial. Bom, e é chegada a hora de fazer as conclusões. Eu dei por mim a utilizar este DOG Valencia 2 durante muito mais tempo que aquele que eu tinha planeado. Sinceramente, tirei-me ele com uma mente aberta e disposto a explorar o universo do xin ao poder. As minhas expectativas não eram nada altas, em geral fiquei com uma boa impressão deste DOG. Tirando os calizoais soluços da sua interface, ou quando estamos aqui a fazer multitasking, mas acho que aqui a culpa é mais do processador e da sua gráfica do que qualquer outra coisa. Pelo seu preço, acho que é uma excelente opção para os gama baixa convencionais. Temos aqui um ecrã que é bastante cativante, mesmo sendo HD ou apenas HD. Além da sua qualidade de construção, que eu tenho que salientar que apesar de serem plásticos, temos aqui um bom detalhe nos acabamentos. Um brilho, um escovado que imita o metal, sinceramente acabei por gostar desta sua qualidade de construção. É plástico, sim é plástico, mas pelo menos é um plástico robusto, bem cuidado e com bons detalhes. Esta foi a nossa análise ou review aqui ao DOG Valencia 2. Um xin ao poder de corpo e alma que me causou uma boa impressão. Sinceramente nunca lhe pensei chamar o meu fiel DOG, mas acho que até vou ficar com algumas saudades dele. Lá está, tirando a sua cama. Tudo o resto, gostei. E não te esqueças de deixar o teu like aqui em baixo. Partilha também este vídeo e subscreve o nosso canal para ficares a par de todas as nossas novidades, novos vídeos, tutoriais, unboxings, análises, por aí fora. Passa também a 4Gnews.pt onde toda a informação sobre tecnologia é falada em português e se gostaste deste DOG, ele pode vir às CTU. Portanto, fica atento. Daqui o Bacelar com a 4G News e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.